O assunto não poderia ser outro. Agora eu trago as últimas informações sobre a tragédia em Petrópolis. O número de mortos subiu para 129. Vamos ao vivo até lá. Repórter Lola Ferreira tem as últimas informações, está acompanhando de perto. Lola, boa noite para você. Como é que foi mais esse dia de trabalhos, de buscas, essa procura por corpos, é um momento delicado. Como é que foi essa sexta-feira por aí, Lola? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, espectadores do All News. É isso. Foi mais um dia de muita tristeza e muito trabalho. Porque, ao mesmo tempo que as pessoas tentam se recompor depois da tragédia de terça-feira, elas têm que trabalhar para a cidade voltar a funcionar. E não só para conseguir resgatar mais vítimas, mas para conseguir resgatar mais corpos. A gente está aqui no pé do Morro da Oficina, que é esse que aparece nas imagens agora, onde tem uma central aqui de doações. Então, a cidade está recebendo muitas doações, roupas, alimentos, muita água. Então, a Prefeitura tem destacado alguns pontos da cidade para auxiliar essas pessoas que precisam receber essas doações. Além disso, a gente viu que hoje o presidente Bolsonaro esteve aqui na cidade de Petrópolis, sobrevoou principalmente Morro da Oficina, que foi a área mais atingida, mas também outros pontos atingidos pela chuva de terça-feira. É um momento, além de muito trabalho, Diego, é de apreensão também. Porque tem chovido desde ontem, agora a chuva deu uma trégua, mas durante a madrugada choveu muito. Então, a gente viu muitos relatos de moradores que moram aqui hoje pela manhã e ontem, no final da tarde, dizendo, nossa, vai chover de novo. Que medo, vai chover de novo. Porque ainda é muito recente, extremamente recente, o que aconteceu na terça-feira. E o receio das pessoas é que aconteça uma tragédia tão grande ou igual a que aconteceu na terça-feira. A gente está aí três dias depois da tragédia. Ainda tem muitas pessoas desaparecidas. O número oficial é de 218 pessoas desaparecidas. Mas a gente sabe, a gente que está aqui acompanhando os trabalhos, imagina que esse número pode ser muito maior. Porque muitas famílias, como a gente tem repetido aqui no All News, Diego, ainda não reclamaram seus desaparecidos. Porque estão fazendo as buscas na lama com as próprias mãos, desculpa, para encontrar os seus familiares. Sim. O Lola, é uma situação dramática mesmo. E os bombeiros, as autoridades, têm dado conta de atender a todos os pedidos, todos os chamados? Ou ainda há famílias que estão aí por conta própria nessa procura? Olha, a gente tem um discurso oficial. Hoje, inclusive, o governador Cláudio Castro falou que o efetivo que está disponível na cidade é suficiente. Não dá para, nas palavras dele, deixar aqui milhares de pessoas trabalhando, milhares de profissionais. Mas o que a gente vê também, nos pontos mais atingidos, é que as famílias reclamam muito. Por exemplo, no alto do Morro da Oficina, ainda não chegaram equipes. E lá havia muitas casas, né? Então, não só. Hoje, a gente esteve com a reportagem no Morro do Caxambu, também, que foi uma área bastante destruída pela chuva, que é essa que aparece aí nas imagens. E a gente viu também que tem poucas equipes para o tanto de gente que está desaparecida, para o tanto de casas que foram destruídas, né? Então, apesar do discurso do governador Cláudio Castro, a gente ouve reclamações de muitos moradores que o efetivo não é suficiente, que faltam as orientações corretas por parte da defesa civil para saber se ficam, se continuam nas casas. Então, e a nossa percepção, enquanto reportagem na rua, aqui no Morro da Oficina, principalmente, é que a gente vê menos do que deveria. Por o tanto de casas que foi atingida, a nossa impressão é que tem poucos profissionais trabalhando, apesar da gente não ter, obviamente, aí o estudo técnico, conforme o governador falou, que era baseado. A gente ouve o morador falando e a gente olha para o lado e realmente não encontra profissionais em todos os pontos do Morro, Diego. Então, aí tem essa guerra de versões, se a gente pode assim dizer, entre os moradores e entre o governador Cláudio Castro, que é responsável pela equipe dos bombeiros. É, eu ouvi esses relatos aí dos moradores detalhando essa busca ali por conta própria, né? Imagina o desespero das pessoas tentando localizar familiares que até agora não foram encontrados. Lola, tem previsão de mais chuva para o fim de semana? Tem, tem previsão de chuva, o tempo está completamente fechado aqui na cidade. Então, a Defesa Civil faz esse alerta geral para as pessoas que estão em áreas de risco, áreas que podem ser comprometidas pela chuva, saírem, procurarem casas de familiares, de amigos, de parentes, para que não seja preciso passar por uma situação tão perigosa e tão difícil quanto foi na terça-feira, né? Mas é isso, o tempo continua fechado nos próximos dias. Nas últimas 24 horas, a gente trouxe 70 milímetros, que é um volume alto. A gente tem essa perspectiva de enfrentar um final de semana ainda de chuva, mas a ideia é que as pessoas não estejam mais nas áreas de risco para não ter mais vítimas, Diego. Ok. Lola Ferreira, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, você aí trazendo informações direto de Petrópolis ao longo dessa semana difícil, é um trabalho muito difícil esse, um drama, né? Conviver aí com esses relatos de famílias, tantas famílias que perderam seus parentes, pessoas próximas, amigos, enfim, é um trabalho difícil, mas parabéns, é necessário, continue aí nos trazendo informações, viu, Lola? Obrigado, bom trabalho para você.